E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gabriel Pardo, do canal Engenharia e Manutenção. Nós vamos falar do equipamento muito versátil, muito útil para quem trabalha principalmente com emergências químicas, né? Trabalha também com manutenção em espaço confinado, tá? Esse equipamento aqui, ele serve para medir a concentração de oxigênio e amônia que eu tenho no sistema, tá? Ou no ambiente que eu vou entrar. O diferencial dele é que ele trabalha com bomba, tá? Ele é um detector multigases e ele trabalha com uma bomba de sucção. Então essa bomba, ela automaticamente, constantemente fica sucionando o oxigênio ou os gases que eu tenho no local. E ela ajuda a monitorar. Se por acaso eu, na utilização, sair do meu setpoint de trabalho, ou seja, menos que 19,5% de oxigênio, ou maior que 23%, ou seja, em condições que eu tenho pouco oxigênio ou oxigênio em excesso, Esse cara aqui, ele gera alarme avisando, cara, sai daí porque o negócio está feio, tá? Então é uma ferramenta indispensável para quem vai trabalhar em espaço confinado. Ele aqui, ele está com sensor de amônia, tá? Ele veio com sensor de amônia. Mas ele pode ter várias utilizações, tá? Ele pode trabalhar com diversos outros gases, monitorando diversos outros gases na sua forma de leitura, tá? Só para entender aqui, aqui eu tenho o botão de power, tá vendo aqui, certo? Tem alguns outros botões aqui, tem esse botão aqui do botão de aviso, né? Outra coisa muito interessante, que ele tem a função homem morto. Então eu posso conectar esse cara aqui com outro dispositivo. Se por acaso, sei lá, eu estou numa atividade e eu caio, e fico parado por alguns segundos, automaticamente ele vai gerar um alarme sonoro aqui e conectado com o meu outro dispositivo que está do lado de fora do espaço confinado ou até mesmo em alguns celulares. Então é um equipamento muito bom, cara, muito versátil. Ele vem com uma bolsinha, com um case, que você mantém ele próximo do peito, né? Então você pode entrar. O tamanho dele, ele não é muito grande, tá vendo? Ele cabe aí na mão tranquilo, está um pouquinho maior que a mão. Ele é bem pesado, ele é bem robusto, dá para ver que ele comporta pancada. Ele tem os órgãos certificadores aqui, está vendo? Tudo certinho. O pessoal aqui é muito idôneo, trabalha muito certinho aqui. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Vamos ligar ele aqui e ver ele funcionando. Então para ligar, botão power, mantém pressionado. Acender a luz ali, segura ele um pouquinho. Beleza, está ligando. Gerou um alarme bem alto, está vendo? E ligou a bomba. Não sei se vocês conseguem ouvir, tem a bomba tocando. Tá? Aí ele vai pedir aqui, ó. Teste de bomba. O que é esse teste de bomba, cara? Esse teste, ele serve principalmente... Deixa eu melhorar aqui a imagem. Vocês estão conseguindo ver aí? Beleza. Esse teste serve para garantir que a bomba está funcionando. Então eu obstruo a entrada de ar. Rodou o barulho. Opa! Beleza. Então agora ele está pedindo aqui, ó. Desbloquear a entrada de ar. Certo? Pressiona esse botão. Está lá. Está vendo aqui? Pressionei. Automaticamente. Opa! Aprovado. E agora ele vai começar o processo de partida. Entrar com hora. Daqui a pouco ele vai mostrar o número de série. O número de série aqui. Olha aí. Equipamento muito top, cara. Isso aqui é indispensável. Está para quem vai trabalhar com espaço confinado. NR33. Aqui estão os dois sensores, ó. Ele está medindo oxigênio. O2 aqui. E está medindo NH3, amônia. O que eu falei. Eu posso configurar trocando os sensores aqui. Isso quem faz, claro, a própria científica. Eu posso mudar os gases que ele monitora aqui, tá? Tem diversos outros gases que ele pode monitorar a concentração. Para nós que trabalhamos aqui, principalmente com amônia, tá? Em sala de máquina. Aqui tem o range de NH3, que é de 10 a 15. E tem o range também que eu acabei não mostrando. De oxigênio, que ele é de 19.5 a 23. Beleza? Está aí aqui o nosso equipamento já ligado.